Quando você solta a fumaça, você se torna fumaça. Seja fumaça. Não se fumaça, meu amigo. Isso aqui é o que planta. Até gosto de goiaba. Agora a segunda lição. Ouça seus dedos. Não existe ninguém como o seu mestre. Ele é o último mestre da fumaça. Fumaça ativa das Américas. Pegou a peguinha? É, agora começou, não vou parar. Passa logo esse baseado aí. Eu vim me tornar discípulo do mestre da fumaça. Eu não tenho a peguinha.